Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Volkswagen Jetta GLI 2023 que estreia aí com o visual atualizado no Brasil por R$ 216.990, tá? Vamos trazer todas as novidades, não é somente estética, tá? Teve também na parte mecânica e a gente vai falar já já. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem esse like e se inscreverem no canal. É muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 20 mil inscritos nesse primeiro semestre e conto muito com a ajuda de vocês para que se inscrevendo, deixando o like, compartilhando esse vídeo que realmente nos ajuda bastante. Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! O sedã esportivo recebeu atualização visual e novo câmbio aí DSG automatizado de dupla embreagem de 7 marchas e essa é a grande novidade, né? Realmente ficou com um câmbio automático muito superior ao da versão anterior, né? Revelado mundialmente em agosto do ano passado, o novo Volkswagen Jetta GLI agora desembarca no Brasil com o visual levemente renovado, trazendo algumas novidades mecânicas importantes. Assim como antes, o sedã esportivo chega, importado do México, em versão única e agora com preço de 216.990 com previsão de chegar às lojas já em maio. Começando pelo visual do novo Jetta GLI 2023, ele concentra as principais novidades da dianteira, tá? Que traz para-choque redesenhado, com entragem de ar e acabamento tipo favo de mel, né? Como vocês podem ver. Enquanto as tomadas de ar das extremidades, as tomadas de ar ficam aí agora na posição vertical, na versão básica do Jetta vendido nos Estados Unidos. Esse local recebe os faróis de milha, tá? Os faróis seguem full-led com projetores, enquanto a grade traz o novo logotipo da Volkswagen e contorno inferior em preto brilhante, mantendo o logo GLI e o filete vermelho. Este agora trazendo aí contornos também cromados. De perfil, praticamente nada muda, tá? Com exceção das rodas de liga leve de 18 polegadas, com novo desenho e acabamento diamantado calçadas aí com pneu 225-45. A marca afirma ainda que o sedã esportivo traz ainda disco de freio ventilados de 312 milímetros na dianteira e discos de 300 milímetros na traseira. Lá pra trás, o Jetta GLI mudou apenas o para-choque traseiro, que ficou menos conservador que o antigo ao trazer difusor maior e saídas de escapes, ou aí, tipo oval, né? E também são maiores. Apesar de relativamente sutil, o facelift recebido aí pelo Jetta GLI aumentou também um pouco o seu comprimento, que passa de... vou falar em milímetros pra ficar mais exato, tá? Ele fica 4.709 milímetros, era, né? Esse tamanho, e foi para 4.747, o que é 38 milímetros a mais. Já que a gente vê uma restilização, não espera que tenha essas mudanças, mas acabou tendo, tá? Pulando para dentro, as novidades são discretas, mas ainda importantes. Agora, o Jetta GLI conta aí com novos detalhes horizontais em vermelho no painel, mesma cor que acontece ainda nas costuras das portas, bancos e volantes, né? Então, tudo com a pegada vermelha pra dar um ar de esportividade. Por falar no volante, agora ele traz o mesmo desenho do Nivus, e conta agora com os botões sensíveis ao toque, ao menos os mesmos no caso do ID.3, ID.4 e ID.Bus, então, o mesmo de carros elétricos, né? Com nova disposição de comandos. O Jetta GLI 2023 manteve o painel de instrumentos 100% digital, com grafismos vermelhos, mas trocou aí a multimídia antiga pelo sistema da Volkswagen Play, com tela de 10,1 polegadas, o que eu achei um ponto negativo, tá? A outra multimídia era bem superior a essa que a gente fabrica aqui no Brasil, cujo aí o espelhamento do Apple CarPlay e Android Auto pode ser feito sem os usos de cabos. Isso aí também é o ponto positivo dessa multimídia, né? Tudo tem o seu ganho e perde. A central tem HD interno de 10 GB para armazenamento de músicas e apps também, podendo ainda receber novos aplicativos por download, trazendo ainda modo wallet e conexão Wi-Fi via smartphone. A iluminação ambiente disponível são em 10 cores, também essa aí tinha na outra versão, né? Na versão antiga, também tem nessa nova. Debaixo do capô segue o componente aí, o forte, motor 2.0 TSI, dotado aí de turbo compressor e injeção direta, com comando aí de válvulas variáveis para admissão e também para escape, além da elevação variável de válvula de escape, né? Então é um motor muito moderno, então não teve nenhuma mudança nesse quesito. A Volkswagen afirma que o propulsor recebeu nova calibração e com isso passa a render 231 cavalos, o que é um cavalinho a mais e 35,7 kg de torque. Então essa é a calibração, não é para ganhar potência, geralmente é para que tenha uma potência aí máxima, linear, né? Comece antes e termine depois. E aí acabou ganhando um cavalinho. Novidade mesmo é a nova transmissão automatizada de dupla embreagem, que é o DSG, que agora tem 7 marchas, antes era de 6, tá? A expectativa é que com isso o sedã tenha melhores números também de consumo e também desempenho, né? Segundo a Volkswagen, agora o Jetta GLI acelera de 0 a 100 km em 6,7 segundos, antes aí era 6,8, então ganhamos 0,1 segundo, tá? E enquanto a velocidade máxima agora é de 249 km por hora, antes era 250, então é algo bem relevante, né? No mais, o Sandan manteve aí seus atrativos, né? Como suspensão traseira Multimlink com barra estabilizadora, bem como os armortecedores com ajustes esportivos e molas mais rígidas. O diferencial blocante também segue de série, ajudando o Jetta GLI a ter um bom desempenho nas curvas, né? Um carro realmente sedã, se você pretende correr, é o melhor que tem, realmente é indiscutível aqui no nosso mercado, né? Na lista de equipamentos, o Jetta GLI traz pacote recheado e traz novidades como controle de velocidade adaptativo, com sistema de frenagem de emergência e monitoramento de ponto cego, soma ainda sistema de frenagem pós-colisão, agora pós-colisão, né? Bateu, aí ele vai frear, tá? Detector de fadiga, seis airbags, faróis automáticos, espelhos laterais com desembaçador, espelho retrovisor fotocrômico, sensor de chuva, carregador por indução para smartphone, duas entradas USB do tipo C, ar-condicionado digital automático de duas zonas e chave presencial para acesso à partida. O sedã, no caso, traz ainda quatro modos de condução, que é o Eco, Comfort, Sport e o Individual. Beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, tá? Realmente, como eu sempre digo, é muito importante aqui pra gente, estamos aí com a meta de chegar a 20 mil inscritos, né? Nesse primeiro semestre, até o final do mês de junho, e conto muito com a ajuda de todos. Valeu, galera! Falou e até... Até mais! Valeu!